Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo do desafio dos 100 reais. Dessa vez eu vou lá na Riachuelo e eu vou procurar lookinhos de trabalho. Se você quiser saber se eu conseguir fazer esses looks de trabalho com até 100 reais, vem comigo. Ahá! Primeiro lookinho e nega a minha cara, gente. Já tô feliz que é muito difícil esse desafio. Primeiro ignorem o acontecimento do meu sutiã, que eu claramente vi com o sutiã errado, né? Mas tudo bem, vamos ignorar ele. Coloquei essa blusinha baratexinha de... Quanto que é ela? R$29,00? Agora eu devia ter visto isso antes, né? Mandar. Linda. R$39,90. Essa blusinha aqui de R$39,90. Manguinha assim... Ou manguinha. Golinha aqui pra cima... Alta. Nossa, gente. Grog, né? É noite, todo dia. Ignorem. Essa golinha alta que eu gosto, adoro. Amo, amo, gente. Essa blusinha. Olha que linda. R$39,90. Manguinha longa and... Essa saia linda, maravilhosa, que eu tenho super parecida. E ela está R$29,90. Um look menos de R$100,00. Aí vocês finalizem, né? Por favor. Com escarpão, com uma botinha de salto, cano curto, assim. De bico fino também fica mara pra trabalhar. E estou separando looks também pra quem trabalha mais relax, não sou social, tá bom? Mas esse é o primeiro. E já foi menos de R$100,00. Mais um lookinho, dessa vez um vestidinho. Está na promoção, R$49,90. E ele é bem bonito. Vamos ignorar isso aqui acontecendo também. E ele é bem bonito, ó. Tem esse recorte aqui. Essa saia. Toda bonitona. E aquele é aquela história de vestido único, né? Tá. Como vestido único, ele já funciona pra trabalhar. Vamos facilitar aqui a vida da titia, né? Agora eu vou colocar uma blusa que eu achei por R$49,90. Agora eu fiz uma sobreposição com o vestido pra dar uma bolsinha. E deixar ele um pouquinho mais outonal, vai. E aí coloquei essa blusinha aqui. Ixi, valor. De R$39,90. Então, tá mara. Com o vestidinho. E aí é só colocar um salto, né? Um escarpão, prata, branco. Até preto pra combinar aquela listrinha. E aí fica um lookinho de trabalho. E com uma blusinha até. E agora mais um lookinho de vestido. Outro na promoção. De R$49,90. E esse cardigan... Acabei de olhar o preço disso, eu esqueci. Mas pôde. De R$49,90 também. Tá na promoção. Então deu R$100 assim certinho. Esse ele é bem chicosinho, olha. Ele tem uns brilhozinhos, ó. Tá vendo? Ficou certinho em mim. R$36,00. Tá quase esturricado aqui na cintura. Mas deu certo. E aí coloquei esse cardiganzinho assim por cima. Com o escarpão ia ficar muito tchutchuquinho. E aí? Outro look para trabalhar. Bem de boinha. Ah, lembrando, gente, que o primeiro dá pra colocar com o tênis também. Se o seu ambiente for mais tranquilo, mais relax, não precisar de social. Mais um lookinho. Resolvi fazer um mais tranquilex despojado. E fiz um com calça jeans. Aí vocês colocam um escarpão, uma sapatilha, enfim, né, gente. O que for mais a realidade de vocês. Tô com essa calça jeans que está na promoção. Promoção não, mas é um valor legal de R$79,90. Foi muito difícil de achar ela. E aí tinha, acho que algumas cores. Bem skinnyzinha assim. Cintura alta. Aprovada. Gostei. E essa blusinha que estava aí, ó. Tá por R$19,90. Essa deu certinho. E eu amei essa blusinha, gente. Manga 3 quartos assim, sabe? Eu tenho uma assim que... Tá nas últimas. Isso daqui é uma boa opção pra substituir. R$19,90. Tá um preço bem mara. E ela serviu super bem. Talvez eu até leve ela. Adoro essas blusinhas assim, sabe? Gostei também. Ficou um look relax. Dá pra colocar, fazer aquele high look que eu gosto, né? De escarpão, dá pra colocar uma sapatilha, dá pra colocar uma sandália, dá pra colocar uma botinha baixa, dá pra colocar uma ankle boots, dá pra colocar uma... Que é a botinha baixa, né? Dá pra colocar uma... Ih, esqueci. Over the knee também. E aí, de acordo com o seu trabalho. Mas super dá. Aqui, ó. Se for mais tranquilinho o seu trabalho, dá super pra fazer esse lookinho. Tempinho mais ou menos. Dá pra colocar bijuteria e deixar um pouquinho mais com graça. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, já aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários um próximo tema pra este desafio, tá bom? Não esquece também de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!